Aquecimento está em uma toca aí. Ninguém sabe se essa moto aí é uma 600, é uma 150, acho que é alienista. Aquecimento está em uma tocação. 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 Olha o meu beckinho, o meu beckinho é isso aí! Alcança! Olha o drift! A gente vai lá! Vamos lá! E aí! Vai aí! Fala aí, velho, que coisa doido, é? Fala aí, velho! Fica tão melhor! Vamos lá, Chucky. Agora, Margarita, você ideia? Olha, Renata, olha ali. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fui!